Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Wallace e hoje eu vou ensinar vocês a como fazer um Async Box Hoje a gente vai aqui usar o Photoshop CS6 Então você vem aqui em File Neo E a gente vai usar o tamanho de 430 por 770 Acho que esse tamanho vai dar, é Deu com um tamanho legal, eu vou usar essa imagem aqui ó Vou dar um CTRL T Vou diminuir um pouco do zoom E vou ir diminuindo ela Pronto, desse jeito aqui vai dar Vamos aumentar um pouco Pronto, tá do jeito que eu quero, agora a gente vai começar com o Gradient Map Vem aqui E vou colocar um Gradiente do Verde Opa, do Vermelho para o Verde Vou colocar aqui em Soft Line E vou colocar a Opacidade Vou ver o tanto que dá Fica legal 33, vamos tentar 23 E vou colocar agora também outro Gradient Map Do Violeta Para Laranja Vou colocar aqui em Highlight E vou também diminuir um pouco Até ver o jeito que me assine vai ficar legal Pronto Agora eu vou dar um CTRL SHIFT N Opa, CTRL SHIFT N Vou abrir uma nova Nova layer aqui Vou segurar CTRL ALT SHIFT E E Pronto Aqui a gente vem em Filter Shape Shape Beleza Agora a gente vai usar Vou dar um CTRL SHIFT N de novo E a gente vai usar alguns Blushes São esses aqui Eu vou colocar eles para download aí embaixo da videoaula Então vou colocar esses Vou aumentar aqui a Opacidade Vou colocar esses Blushes também para Para download embaixo aí da videoaula Deixa eu ver uns aqui Que ficam legais Pronto Vamos deixar assim mesmo Aqui a gente vem nessa layer aqui de baixo Vou dar um CTRL J Vou passar essa que eu dupliquei Para cima Vou clicar com o botão direito Clip Mac E vou mexer um pouquinho com a imagem Só para causar esse efeito aqui Pronto Agora a gente vai fazer uma iluminação Eu vou fazer a minha iluminação Eu vou fazer a minha iluminação Que eu uso esse Blush aqui Primeirinho aqui Coloco aqui a Opacidade aqui 50 E aqui 50 Beleza Beleza Então agora a gente vai começar Opa Começar com a cor preta primeiro Vou colocar aqui em volta Do personagem Para dar uma profundidade nele Venho cá E coloco em softline Dá um efeito legalzinho Vou criar uma nova Uma nova layer Aqui Vou colocar a iluminação Agora na cor Bem clara Faço a mesma coisa Coloco softline Beleza Agora a gente vai colocar outro gradiente Que é o preto Que é o preto Para o branco Vamos deixar normal mesmo E vamos colocar o Vamos diminuir um pouco a opacidade Vou colocar a opacidade 20 20 Deixar aqui no 25 Acho que ficou legal Vou colocar o gradiente Do verde Então do vermelho para o verde Vou colocar em softline Vou colocar em softline Vamos diminuir a opacidade Pronto Vou colocar outro gradiente Do roxo Para o laranja Vou colocar aqui em over Em overlay Vou abaixar a opacidade 20 ainda está muito Pronto Pronto Agora eu vou Abrir uma nova layer Nova aba Vou segurar ctrl Alt shift e e Vou vir em Filter Em shape Shape E eu posso apagar aqui a imagem Onde eu quiser Onde que eu vi que ficou muito forte Então eu dou uma apagada Pronto Abrou outra Outra aba Vou colocar um pouquinho de iluminação Só nos cantos da Da minha Cine Só para colocar um pouquinho de profundidade Para ela ser pequena Não vou precisar de muita Ó Pronto Mudo aqui E vou Colocar uma borda Pronto Pronto E é isso galera Agora vocês aí Que seguiram Pode fazer aí de seu jeito Pode colocar aqui uma Uma tipografia Que vocês gostem aí E é isso A videoaula hoje foi sobre photoshop Peço a vocês que compartilhem Para me ajudar aí Eu vou voltar a fazer mais aulas de photoshop Eu estou voltando com o canal E é isso Clique em gostei E compartilhem mais Para ajudar a gente Para me fazer mais aulas Falou galera Até a próxima